A entidade segue protegendo por aqui, eu luto pra ser preto velho Quantos meus ainda vão morrer pra vocês perceberem que o racismo é sério? Você não vira o deve tudo, mas nunca nos deram nada Assim eu nasci mais escuro, chama de macaco que o gorila cobre na porrada Rei da floresta nasci pra ser bem mais do que quebrar galho Tô choque nesses otários, não me contrata que eu tô virando... Você não é esquece o magro de madureiro, é eterno Eu quero制作 popular uma espécie de parufa de madureira Eu quero, Jesus é aqui Boa noite Marginal, saudades A batalha é de dupla, só que gente desafia São duas pessoas individualmente Será que ele tem capacidade o suficiente Pra entrar na minha mente? A que desafiando é uma dupla de deusa africona Aquacune onde eu te botando na lama Hoje tô te falando, não importa o que você me ataque Não importa o que acontecer, vai perder pressa Mas tá tranquilo que eu faço meu rap E sabe que ele é o referente E como se fosse uma viagem, sabe que eu sou o remenetente Na verdade eu não preciso entrar na tua mente Porque é a mente de um gênio A minha já é o suficiente Mas tá tranquilo que eu sigo São oito versos Você falou que se eu vou ser competente ou não Mas na verdade eu sigo aqui no instrumental Competente eu sou há muito tempo Batalha que ganha, eu perdi apenas contexto Competente e nem é qualificado Manda ou perda, eu vou seu tempo Só entrou no tempo errado Só doutor, gostou do que votou É como visionamento Eu falei que tô lembrando O que votou foi é talento Não faltou talento, na verdade eu tenho rima É demais e você falou que eu tô no tempo Errado é porque eu fui meio da paz Mas tá tranquilo, você tá ligado, eu vou até o fim Não sou eu que me encaixa o tempo É o tempo que se adapta a mim É muito bom O tempo não é adaptável, ele é o tempo constante Quando ele entende que só isso suficiência é irrelevante não Importa o que aconteça Você precisar é da sativa pra quem entre na cabeça Não, eu não preciso que isso entre na cabeça Não é sativa, amigo Eu não preciso ser relevante Preciso que meu papo seja repercutido Será que você tá entendendo? Na verdade eu vou falar Se meu papo é bom ou não Não é você que vai qualificar A questão que tô rimando com você Então eu tenho que entender muito bem Seu papo não é repercutivo Nem é executado Já falei no início Ele é desqualificado Desqualificado? É assim que o branco me chamaram Eu cheguei aqui e fiz provar, amigo O contrário Você tá entendendo de verdade? Geral falando que tu é desqualificado Pra poder dar o papo tem que ter muita coragem Bate palma, bate palma, bate palma Pode bater palma, pode bater palma Não tá com a mão ocupada Eu tudo pelo menos tô com a mão ocupada Vamos à votação, certo? Quem achou melhor as rimas de anjos Passa barulho? Vai bater palma, minha família brasileira Vai bater palma, grande cento E aí, diferentemente em passar barulho A minha direita para quem prefere as rimas de Rigo É isso, Rigo 1 a 0 e tudo o que vai? Rigo 1 a 0 e tudo o que vai? Agora vem Tavim e Apo Antônio Aí, o show do Dião Galá tacou fogo lá Me tirou, fez o show de cueca Pô, se fosse eu, tadinho Essa é a ideia que vai dar o fudor, mano É que eu sou o cueca É sério É foda Levanta a mão pra família Levanta a mão pra cima no bagulho, isso aí é? É isso aí Ó Ariel, dividir que se foda NPM Bata esse cara do TREP Bata esse cara do TREP Bata esse cara do TREP Vem! Bolsonaro preso, monarque sem internet Bata esse cara do TREP Vem! Bata esse cara do TREP Então por isso aqui eu me invoco Eu mostro o que é que amar, o que é mostrar O que é que eu amo é próprio Eu tô aqui pra declarar Sempre vou lutar pra que ele não mate mais os novos Ei! Não quero mais nem saber É que eu tô aqui nessa guerra Cria da terra Mostrando que eu não preciso pegar no ferro Que com ferro se ferra Oi! Bata de farra Mas você sabe que eu tô nessa vira Então por isso agora você vai tentar E o TREP na sua cara atira Yeah! Você atira Só que agora eu vou improvisar Você atira Só que menorzinho Eu vim pra ideia Eu poder colocar Na sua mente Na sua cabeça Quem sabe assim Você pode brisar Até por causa que a minha ideia Sabe que ela sempre que vai completar Você falou Até de ferro Calma amigo Por causa que sou oito É! De ferro Só que eu tô cansada de ver Tipo na fazenda igual do pote oito Só que eu faço minha rima Menorzinho Você falou de a consciência reina Só que eu faço minha arte Menorzinho Eu sempre fui a rica Não chama de deusa grega Exato grega Mas eu sabe agora O tapinho chega Pois Pronto da consciência negra Eu não tenho culpa E eu tenho a essência negra Entendeu? Pega essa visão Está no meu sangue Está na minha veia Hoje eu tô matando você aqui na marginal Mas um dia eu não vai uma maçã na aldeia Ah! É na aldeia Só que você tá rimando agora com uma contume Menorzinho Tá suave Você tem a essência Só que você se brim Você se perfume Sabe porque você é Você se perfume Tem gente no baile Querendo até baforar Só que eu vim aqui Meu mano pra mostrar Que a ideia mano Que é fazer isso E faz pra lá Bato pra lá Vou te amassar Hoje tá vinho Cova em sua cova Rima com a rua Rima com a rua Rima com a rua Rima nova Rima nova Rima com a rua Rima com a rua Rima com a rua Rima com a rua Eu vou cortar Mas a semente Eu tenho minha plantação Bate pra lá 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 É o bicho Rima com a rua Rima com a rua Rima com a rua Rima com a rua Bate pra lá Bate pra lá Bate pra lá Rima com a rua Rima com a rua